Eu tenho aqui o pedido de orientação da Souza, que é obreira, e ela enviou o seu pedido de orientação ao blog juliofreitas.com. O nosso blog está à sua inteira disposição para que você possa também enviar o seu pedido e dentro do possível vamos orientar a todos. Conto com a sua paciência e compreensão, caso ainda o seu pedido não tenha sido respondido. Ela diz assim, Bispo, sou obreira e o meu esposo também. Temos o desejo de ir para o altar, fazer a obra no altar. Estamos orando, já falamos com o nosso pastor e ele disse que se a gente tem o chamado, é para não desistir, disse ele. Queremos muito ganhar almas. O que o Senhor nos orientaria a fazer? Três coisas, Souza. A primeira coisa que você tem que fazer como esposa, como obreira e também orientar o seu esposo. É que a obra de Deus não é feita só por pastores. Vocês, como obreiros, estão fazendo a obra de Deus também, evangelizando, atendendo as pessoas, acompanhando as pessoas no centro de ajuda em que você frequenta, em que você participa, em que você dedica algumas horas do dia para trabalhar como obreira, visitando as pessoas nos hospitais, nos presídios, fazendo parte de um dos grupos, já seja o Força Jovem, já seja o Projeto Raab e tantos outros projetos que envolvem a obra de Deus, como a Bela Juventude, esse trabalho com os idosos e etc. Agora, a sua pergunta é concreta e afirmativa em dizer que vocês querem fazer a obra no altar. Quem nos chama para servir no altar não é o nosso eu nem o homem, é Deus. Se vocês têm vocação para o altar, essa chama não vai se apagar. Mas, claro, vocês têm que se prontificar. E se há um seminário, se há uma reunião para candidatos aos que querem fazer a obra de Deus no altar, vocês têm que ir e participar. Vocês devem orar a Deus dizendo, Deus, se o Senhor quer me usar no altar como um pastor, uma esposa de pastor, como missionários. Então, abra as portas, toque naqueles que têm autoridade para que a gente possa ser chamado como o nosso pastor local, o pastor regional, o pastor estadual e Deus vai o fazê-lo. Agora, vocês não devem ficar preocupados nem ansiosos, nem pensar que o tempo está a passar, vocês estão a envelhecer e o tempo se está a perder, porque não é verdade. Vocês já estão fazendo a obra de Deus. Agora, se vocês querem fazer mais, vocês têm que se prontificar e participar do seminário ou das reuniões que se realizam em prol daqueles que querem servir a Deus no altar. Paralelo a isso, vocês devem orar a Deus para que vocês não estejam ansiosos e nem venham atrapalhar o vosso ministério. Mas, onde vocês estão, vocês devem ser aprovados. Você tem que ser aprovado no átrio, já seja como empresário, já seja como funcionário, já seja como patrão, já seja como pai, como esposa. Você tem que ser aprovado no átrio para que, então, chegando no altar, se você tem vocação para tal, você venha a permanecer para sempre. Espero, ô Souza, que, de alguma forma, esta orientação a tenha ajudado e também ajude o seu marido e que vocês sejam usados por ele poderosamente e grandiosamente. Caso você conheça alguém que precisa de uma orientação prática e inteligente, então informe ao mesmo da possibilidade da sua pergunta, do seu pedido de orientação ser enviado ao blog juliofreitas.com. Até a próxima!